Eu quero falar pra você que está acompanhando o nosso JR Sobre uma moto que foi recuperada pela polícia militar Os detalhes o Azenildo Melo traz pra gente a partir de agora, tá na tela O furto da moto foi registrada por uma câmera de segurança Da frente de uma residência na travessa Marquês de Pombal, no bairro da aldeia Por volta das 6 horas da manhã desta última quarta-feira O criminoso teria usado uma chave mestra para furtar o veículo Após o boletim de ocorrência ser registrado O Serviço de Inteligência da PM recebeu informações Que levou a guarnição até uma mata fechada na BR-422 Sentido Limoeiro do Ajuru, onde o veículo estava Porém, segundo a PM, os dois indivíduos que estavam no local Conseguiram empreender fuga O veículo foi recuperado e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil Para os procedimentos cabíveis E olha gente, segundo informações O veículo se encontrava na localidade de Arupi BR-422 Km 20, no trecho Cametá, Limoeiro do Ajuru A gente parabeniza aqui toda a guarnição Toda a nossa Polícia Militar O Serviço de Inteligência pela Rapidez, pela Agilidade Neste caso, em menos de 24 horas A moto foi roubada de manhã, a tardinha foi encontrada Olha só, parabéns aí ao nosso Serviço de Inteligência da Polícia Militar Aqui de Cametá Parabéns! Esses meninos aí estão de parabéns Fazendo um excelente trabalho de inteligência dentro da Polícia Militar É através deles e das agilidades do Serviço de Inteligência Que situações como essa, de criminalidade, de roubo São resolvidas Parabéns! Parabéns aí! De modo geral, Serviço de Inteligência Toda a guarnição estava em ação também O Tenente Coronel Salles também Pela bela atuação, junto aí à equipe da Polícia Militar E olha gente, pena Que um acusado fugiu do local Mas a Polícia está em busca desse criminoso Quem tiver qualquer informação Ligue para o Interativo Faça a sua denúncia de forma anônima E ajude a combater esse tipo de crime aqui na nossa cidade e região